Um dia eu vi, uma estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito, não demora, eu conquisto Um dia eu vi, uma estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito, não demora, eu conquisto Um dia eu vi, uma estrela cadente e fiz um pedido